É esse o valor mesmo? Agora sim, né? Depois que eu vou, né? 122 é o que eu vou pagar E aqui, gente, ó É o valor que tava me cobrando 49 litros Tinha dado 147 reais Olha aqui o valor do litro do álcool 2,46 Faz as contas aí pra vocês verem E aqui agora, depois de eu reclamar Olha aqui, ó Depois de reclamar, eu vou passar o cartão E vou pagar 122 É crédito Parcelar? Não Olha aqui, ó Olha aqui, ó E aí